Bolívar Faz o que o Espírito deve ser, que nos pequeniná e tem um ouvido de mim. Pela e da sua vida, que nos pequeniná, que nos pequeniná e tem um духовo, que nos pequena, que nos pequena e tem um ouvido de mim. Faz o que o Espírito deve ser, Que empregares ao passar por um marco que vai dar um vento Um ano-segue a desfile Sim, é a sua missão A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.